Música Criada em 2009, a Comissão Especial que trata do comércio ambulante realizou debate público no plenário da Câmara Municipal. A sessão foi presidida pelo vereador Reimond. A comissão que se reúne mensalmente é uma comissão que está propondo também a partir dessa audiência pública um novo cadastramento com ampliação de vagas do comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro. Mas não será uma tarefa fácil. Nós temos muito mais pessoas postulando do que a capacidade instalada dos logradores, sobretudo em algumas áreas da cidade como centro. Diversas entidades que representam os ambulantes participaram do debate. Uma delas foi a associação dos pipoqueiros que reclamou da ação da Secretaria de Ordem Pública. Temos carrinho preso há mais de um ano. E não há nenhuma resposta para o processo por meio da Secretaria. Isso quando o carrinho não é destruído. Ambulantes também reclamaram dos abusos cometidos por autoridades. Somos trabalhadores, queremos respeito. É impossível estar numa cidade correndo com um tabuleiro na cabeça de uma guarda municipal porque eu quero trabalhar, é meu direito de trabalhar. Toda ilegalidade, todo abuso, toda situação que cause constrangimento, violação moral, violação físico, vocês podem contar com o núcleo de direitos humanos da Defensoria. Legenda Adriana Zanotto